Tem que cantar! Nego de Chiquinha, tacacara, tacacara, tacacara feia Nego de Chiquinha, tacacara, tacacara, tacacara feia Vai trazer minha safona? Vai trazer minha safona? Vai trazer minha safona? Vou! Como é a música? Nego de Chiquinha, tacacara, tacacara feia Eita! Tem o bicho, sabe? É a buzina Dá quanto nela? É minha É sua Fala galera testada e aprovada Confere essa entrevista aí com meu amigo Francisco Logo, logo ele vai tocar a caneta azul na sanfona Vamos botar ele pra tocar a caneta azul Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário Tamo junto Você quer comprar minha moto? Quero Você dá quanto na minha moto? Eu digo pra eu sair da moto Leva hoje Leva hoje Leva hoje Você dá quanto nessa moto? Dou um milhão É nova Você dá um milhão? Dá pra comprar? Dá sim Dá pra você comprar Você vai Me pagar a sua moto Não, me pagar a moto não Lá tocar a moto de um milhão Vai filmar aí Vai filmar aí Tem coragem? Tem filmar aí Eu tocando Quando é que você vai tocar? Deco Chiquinha, a cara feia bota Deco Tacar a cara Compre a sua moto A moto é? Quer vender? Quer comprar? Quanto é o preço dela? É nova Você dá quanto nela? É nova Comprei na rua Comprei quanto? Hoje? Não, comprei outro dia Comprei onde? Foi Tem safona nova lá? É? Safona nova Tem Por que tu quer comprar eu? Eu sem dinheiro Vou comprar uma safona É nova E aquela safona sua Tá prestando ainda? Tá Me diz uma coisa Eu vou filmar Você tem coragem? Eu vou olhar a moto Olha, olha Não tem essa moto Não tem essa moto Tem coragem de andar nela? Tem Eu levo osso Levo osso Levo osso Levo osso Levo osso É um milhão Quanto é que você vai tocar pra eu lhe filmar? Quer filmar o lugar aqui Quer filmar o lugar aqui E você tá com as folhas? Não Quer filmar o lugar aqui? Eu filmo, eu filmo Eu filmo Chapei, chapei 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 como é? Como é que chapeia? Como é que chapeia? Quer vender a moto? Dá quanto nela? Diz o preço dela Eu vou E pré a compra? Tu tem essa moto Tu quer vender? Tu quer vender? É francisco Quanto é que você vai comprar? Tu dá quanto nela? Diz o preço pra comprar ela Eu compro Quanto é que você vai comprar? Eu lhe vendo por um milhão Tá feito É minha Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Eu peço as boletas Pensa, vai Pode comprar Eu lhe vendo Quanto dinheiro o preço dela? Um milhão Eu passei um milhão Oi Filma a calcinha Filma a calcinha É? Filma a calcinha Filma a calcinha Filma a calcinha Calcinha? Filma a minha calcinha Que bexiga é isso francisco? Deixa eu ver Tu filmo eu boto pra mim Vai vai, tira, tira Tu filmo Isso daí é o que? Uma calcinha Uma calcinha Uma calcinha? Isso é calcinha bonita da bexiga Filma aí E é pra que ela? Dá pra eu Dá pra eu? Dá pra eu Dá, mas isso daí é de mulher meu filho Filma aí, filma aí, filma aí É de mulher Filma aí Filma? Filma Mas isso daí é de mulher francisco Pode filmar, pode filmar Tô filmando Ei, e pra que tu quer uma calcinha? Filma aí, já filmaste Pra tu vestir Já filmaste Já filmaste Eu vou comprar uma cueca, ele dá Não quer não Não quer não? E se eu comprar uma calcinha, ele dá? Eu já tenho essa aqui Se eu comprar uma calcinha, você aceita? Não, vai filmar eu Já tá, eu tô filmando, eu filmo Sim Quando é que você vai cantar a música Caneta Azul, com a sanfona? Segunda-feira 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 Você leva a moto lá pra comprar? Levo Guarda a calcinha? Guarde, guarda É bonita? Filma Pra que serve essa calcinha? Quer comprar uma calcinha pra eu? Pra que serve essa calcinha? Quer comprar uma calcinha pra eu? Pra que é a calcinha? É pra que a calcinha? É pra que a calcinha? Pra vestir Quer comprar uma calcinha? Filma Ô Francisco Homem usa cueca Filmaço, filmaço Filmei, filmei Deixa eu ver Não, depois você vê Homem usa cueca E essa cueca é quanto? Eu compro Dá quanto nela? Dá o que? Um milhão nela? Dá um milhão? Tá feito É sua Eu levo Você vai pegar ela quando? Você vai levar quanto pra Caju? Você sabe dar de moto? Você leva pro Caju, né? Você tem que aprender a andar de moto Você vai levar na Caju? Não, você tem que aprender a andar de moto Você leva lá? Levo sim Eu levo pra você me dar o dinheiro É dois milhão, é? Dois milhão agora Eu posso comprar? Pode Tu tá aposentado? Tô, tu paga Graças a Deus tu tá aposentado Vai comprar a sanfona ou não? Nova? Nova Lá no Garanhão tem pra vender Traga um prazer nova? Traga Vai trazer quanto? Eita, mas tem que me dar o dinheiro pra eu trazer Vai comprar o teu dinheiro? Não, com o meu dinheiro eu não dou não E eu? Traga do seu Traga do seu, né? Você come do seu Do seu, aí vai, né? Você come do seu Do seu vai, né? Agora se for de cima não dá não, né? Filme, filme Cadê a calcinha? Tá aqui, filma aí A calcinha é pra quê? Filma aí Filma? A calcinha é pra Francisco usar Ô Francisco, come e usa cueca rapaz Por que que não usa cueca? Não tá com balcão, eu não Eu não Nego de Chiquinha, tacacara, 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 tacacara feia. Como é a música? Vai trazer minha safona? Vou. Como é a música? Nego de Chiquinha, tacacara, tacacara, tacacara. E tem... Eita, e o bicho sabe? É a buzina. Tu quer vender? Dá quanto nela? É minha. É sua? Depende do dinheiro. Depende do jubileiro pagar. Ela paga. Você dá quanto nela? Minha de paga. Dá quanto nela? Minha de paga. Paga. Dá quanto nela? Dois vinte. Vinte? Vinte não. Deu um milhão nela? Um milhão. Tá feito? Tá feito. Pai, foi quanto? Foi onde? Comprei esse dia. Não tem dinheiro de nada não? Me diga uma coisa. Quando é que você vai tocar pra eu lhe filmar? Eu vou segunda-feira. Segunda-feira? Sim. Ah, porra, eu vou lhe filmar. Quer filmar aí? Quer filmar aí? Diga assim. Você não tá caçando. Diga assim. Olha pra eu. Olha pra cá. Diga, diga assim. Se inscreva no canal. A origem dos pios. Dos pios. Não. A origem dos pios. Dos pios. Não. A origem dos pios. Essa montagem tu é? É. Quer vender? Quero. Dá quanto nela? Dá quanto nela? Pra você comprar, amigo. Você quer comprar? Já deve ter um tratão verde. Vende? Tem sim. E dá por quanto, hein? Dá por um milhão. Tem dinheiro pra comprar? Tu vinte e quando? Ei, desses dias eu vi. De que que é um tratão da mana? Tu diz? Hein? Tu diz que é um tratão seguinte. E tu sabe andar de tratão? Tu diz? Mata gente aqui, né? Mata. Passar por cima, mata. Passar por cima. Olha, tu quer vender? Tu vai comprar o safon na paio? Segunda-feira eu vou lhe filmar, hein? Sim. Vai saindo, hein? Tu vai comprar o safon na paio, né? Quando é que vai ter peixe macio? Vai sábado. Foi que diz que é sábado. Sábado, vai ter sábado. Foi que diz que vai ter sábado. Vai ter sábado. Você vai... Foi que diz que vai ter sábado, Pé. O que é que tem ali? Uma caça. Pra quê? Pra tu vestir. Pra tu vestir? Homem usa cueca, meu filho. Uma caçinha, né? Não, homem usa cueca. E pré-á? Pré-á usa cueca? Pré-á usa o quê? Tu vai ter o quê lá pra comer? Tem almoço? Tem almoço? Tem almoço lá pra comer. Tu quer almoçar se não, foi? Tem almoço lá pra mudar? Tu tá com fome, né? Eu vou ali comprar as pipoca pra tu. Eu não quero não. Pipoca? Eu vou comer filha com a caminhada. Tu quer almoço, né? É. É grande, você é aquela fazenda, é grande? É grande, quer como fala? Tu quer quanto? Tem aquela fazenda aí? Eu quero um milhão. Tu quer vender essa moto por quanto? Eu espi ela? Espi, espi. Você quer vender? Oi, eu vou deixar maicado. Sim. Vai ensaiando. Sabe quando? Segunda-feira eu lhe filmar, hein? Sim. A safona? Tu vai comprar a safona pra eu? Se você me der o dinheiro, eu compro. Engara ainda, é? Engara ainda. Valeu. Vai comprar quando? A moto é a quanto, hein? Matar essa conta.